Farol ligado, pneus em dia, esses são apenas alguns dos itens para ter atenção nesse período de chuvas que o Distrito Federal está entrando agora. O Kleber dá dicas do que o motorista precisa ficar atento. Palhetos, limpadores de para-brisa, verificar os pneus, desgaste de pneus, verificar os faróis, faróis de neblina, freios, né? E principalmente olhar a questão de freio e desgaste de pneus nesse período de chuva, né? Recentemente nós vimos casos aqui no Jornal Local de fortes chuvas que deixaram prejuízos para motoristas na Asa Norte. E olha só, de acordo com o IMET, pode ir se acostumando com esse cenário aqui, um pouquinho de sol, várias nuvens ali atrás, é o que promete daqui para os próximos meses, até março, abril mais ou menos. Então a orientação é ficar de olho em todos os itens do veículo. No final de semana, ou seja, no início do mês de novembro, as chuvas voltam normalmente a ficar mais frequentes aqui na região do Distrito Federal. É sempre bom lembrar que é da segurança do motorista que nós estamos falando. O melhor se fazer é a revisão preventiva para não acontecer um acidente, né? E às vezes um detalhe pode fazer a diferença. Um detalhe faz a diferença, toda a segurança, né? Para você e para a sua família, né? E aí E aí E aí